Chega de chifres! Agora você já fica sabendo quando o seu parceiro homem está pondo um bom par de chifres na sua testa. Vamos conversar? Namaste, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Obrigado de nada! Eu não tô ficando louco. Uma das coisas que eu mais gosto na internet é dessa possibilidade de sempre dar de cara com um fato que parece que não é verdade. Pra falar a verdade, isso aqui eu não sei se é verdade ou não, mas saiu na internet, então vamos conversar. Por que não? Hoje eu tô com meu celular aqui. E essa é uma matéria do site muitofranca.com.br. Olha só o título. Chega de chifres! Empresa cria microchip que vai no pênis do parceiro para descobrir se ele está te traindo. Como? Assim? Não, senta lá, Cláudia. Ó, nem vim a dar uma de cá, tia Cega, não, pensando que você não tá vendo isso aqui, que você não tá entendendo nada, porque você está entendendo sim. Esses absurdos sempre caem na minha mão. Aliás, deixa eu te dar um toque. Descobriu alguma coisa muito absurda? Manda pra mim, porque eu adoro ler essas coisas e eu gosto de compartilhar com você também, tá? Com você outra pessoa, não você que mandou, porque você que me mandou já sabe, né? Tô muito louco hoje, já não tomei meu remedinho, então vai ficar louco desse jeito mesmo. Mas o que eu tava falando mesmo? Eu já me perdi. Ah, eu tava falando do pênis com chip no meio. Não li, vou ler com você. Bom, o que basicamente fala é que eles criaram um chip minúsculo, assim, imagina. Tipo, um décimo do tamanho do meu dedo dessa parte aqui, que é introduzido na cabeça do pinto do cara. Então, peraí, isso aí só serve pras mulheres saberem se o marido, se o parceiro está fazendo alguma coisa errada ou se um casal gay, de homem com homem, tá fazendo alguma coisa errada. Mas como é que fica no caso da mulher que tá traindo? Será que dá pra enfiar esse microchip na chavasca da mulher? Porque daí não é certo, né? Só a mulher que fica sabendo do homem, o homem não fica sabendo da mulher. Não é justo, não concordo, já não gostei disso. E aí, tudo bem, um casal de gays homens, tudo bem. Mas e casal de duas mulheres? Como é que faz? Uma precisa saber se a outra tá traindo, né? Lá no... Chaca-chaca na chavasca é da outra. Então, vamos criar um negócio pra uma mulher também? Ou, eu não sei, na matéria não fala, mas de repente se pode enfiar no pinto, no peru, tem que enfiar também na chavasca, vaginasca da mulher. É o que eu penso. Um nome desse chip é Comitec. Deve ser come de cômico, né? Porque não é possível. Será que dói? Como é que enfia isso aí? Porque pra enfiar isso, acho que... Será que é dentro do canal? Ou será que isso é enfiado dentro da pele? A matéria não fala, mas deve doer, né? E eu acho que a pessoa precisa de uma operação. E mais do que isso, a pessoa precisa falar, Ok, eu te amo tanto que eu vou deixar enfiar o negócio no meu peru. Porque daí você fica me vendo se eu tô enfiando meu peru em outro lugar. Gente, que coisa mais sem sentido. Que coisa mais sem noção. Ah tá, mas vamos traduzir isso então pra português. Tecnologia do comprometimento. É, você tem que estar muito comprometido mesmo, né? Pra aceitar isso aí, abafar. Eu sei que é um vídeo curtíssimo, porque não tem muito o que falar. A coisa que eu tenho pra falar é Que absurdo, que falta de noção, que falta do que fazer. Porque outra coisa, né? O chip tem que estar conectado em algum smartphone. Porque senão, como é que você vai saber? Agora, como é que funciona? O chip só manda um sinal pro seu smartphone? Tipo assim, alerta, vermelho, vermelho, vermelho. O peru está invadindo a galinha da vizinha. Nossa, eu lembrei daquela música. O pinto, o pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei de dia O pinto Agora você, vai. Deus do céu, abafa. O pessoal vai me xoxar e eu já tô vendo. Aliás, eu adoro essa música. Lembrei agora do nada. Mas é isso mesmo, se o pinto do seu pai Fugir com a galinha da vizinha Será que vai mandar um sinal de alerta? Isso aqui Ou será que esse microchip Talvez no futuro Vai ter uma microcâmera acoplada Mostrando que vai estar invadindo a... Abafa Que pode ser outro lugar também, né? Tem dois lugares pra... É, porque se for caso de gay Vai invadir o... Nossa senhora, abafa Sem noção Acho digno Acho rico Mas acho sem noção Você O que você acha dessa notícia? Você teria coragem Você homem De usar um microchip De acoplar esse negócio No seu peru Só pra dar Essa Prova De comprometimento Com a pessoa Que está ao seu lado? Você faria isso? E você Você mulher Você teria coragem De pedir pro seu parceiro Fazer isso? Colocar esse negócio no peru Só pra você ter certeza Que ele não trai? Ou pior que isso? Você teria coragem De acoplar esse microchip Na sua Pepeca? Pra provar pro seu amor Que você também é uma pessoa fiel? Acho que isso aqui Ia acabar com muitos casamentos Porque olha Hoje tem tanta coisa Que as pessoas fazem E não tem aquele ditado O que os olhos não veem O coração não sente Mas nesse caso O que os olhos não veem O peru sente Porque a pepeca Nossa, abafa Ah, é isso? Eu quero muito saber O que você acha disso? Gente, quando eu vejo essas coisas Eu tenho vontade de falar Volta pro mar oferendo Porque isso aqui não é Isso aqui não é real Gente, isso aqui não pode ser Não pode ser Mas enfim, é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Não esqueça de dar o seu like Se não gostou Pode dar o dislike Porque faz parte Se não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Porque você fica sabendo assim De novos vídeos Que eu posto aqui o tempo todo Porque isso é uma forma Do YouTube te avisar Se bem que ele não avisa todo mundo Mas é uma forma Pelo menos de ser avisado E come on Se você tá aqui Você sabe que tem conteúdo de qualidade Nem sempre mais tem Tem conteúdo o tempo todo Então eu gosto muito de te ver aqui Tá bom? Então tá bom Obrigado de nada Então é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê, bicho Tchau O pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei de dia Tchau 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 Tchau